Olá, bom dia! Hoje vamos abordar sobre o cetoprofeno, que é um anti-inflamatório, não esteroide. Hoje vamos abordar especificamente quais são as principais interações medicamentosas do cetoprofeno. Isso mesmo, pessoal! Hoje vamos falar sobre as principais interações medicamentosas do cetoprofeno, que é um anti-inflamatório, não esteroide. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Antes de começar a abordar aqui para vocês sobre as principais interações do cetoprofeno, que nós vamos abordar as várias interações do cetoprofeno para tentar esclarecer para vocês quais medicamentos você pode tomar e quais medicamentos você não pode tomar quando você está fazendo uso do cetoprofeno, quero deixar bem claro para vocês que todo medicamento tem que ser prescrito sempre pelo médico, tá certo? Porque foi o profissional que estudou para indicar da melhor maneira aquele medicamento. Porque uma vez que você tome medicamento por conta própria, você vai estar colocando em risco sua própria vida. A partir desse vídeo, que se você assistir esse vídeo, você vai perceber que alguns medicamentos podem potencializar, anular e pode também prejudicar bastante a sua saúde. Então vamos lá para a primeira interação medicamentosa do cetoprofeno. No caso, se você estiver tomando cetoprofeno, você não pode tomar ácido acetil salicídico, que é chamado de AES, porque a interação metabólica e de excreção do cetoprofeno recomenda-se assim evitar a associação com ácido acetil salicídico, porque pode vir causar efeito gastrointestinal aditivo. Ou seja, aquele paciente que tem irritação gástrica e está tomando cetoprofeno, de repente começa a tomar o ácido acetil salicídico, essa irritação gástrica pode aumentar mais ainda. Então, no caso da interação medicamentosa de cetoprofeno com ácido acetil salicídico, tem que ser evitado. Quanto à interação do cetoprofeno com ácido valcroico, anticoagulante, cerfamadol, cerfoperazona, cloptogrel, licamicina, ciclopedina e também tromolíticos, pode vir a acontecer risco de hemorragia gastrointestinal. Então, uma vez que você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar nenhum desse medicamento que eu acabei de citar. Se não pode vir a acontecer ou tem risco de hemorragia gastrointestinal. No caso da interação de cetoprofeno com anti-inflamatório não esteroide, álcool e corticosteroide, pode ocorrer no organismo efeito gastrointestinal aditivo. Ou seja, pode aumentar a irritação gástrica do paciente. Um anti-inflamatório que você não pode tomar se estiver tomando cetoprofeno, por exemplo, o ibuprofeno. Você não pode estar tomando álcool. Se está tomando cetoprofeno, não pode tomar álcool. Se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar corticosteroide. Vou citar um corticosteroide bastante popular que é a dexametasona e a betametasona. Você não pode tomar, senão vai acontecer o quê? Efeito gastrointestinal aditivo vai irritar bastante o estômago do paciente, tá certo? Além disso, se você está tomando cetoprofeno, você não pode tomar anti-hipertensivos e diuréticos. Por quê? Pode vir a acontecer possível diminuição da atividade dessas drogas. Ou seja, ao invés do anti-hipertensivo e o diuréticos realizar bem os efeitos dele para aqueles fins que ele for prescrito, então pode acontecer uma diminuição da atividade dessas drogas. Outra interação medicamentosa. Quando o paciente está usando cetoprofeno, ele não pode tomar aciclosporina. Por quê? Se esse paciente está fazendo uso do cetoprofeno e se tomar aciclosporina, tem um risco de nefrotoxidade. Ou seja, uma intoxicação a nível renal. Por que nefrotoxidade? Porque os rins são formados por néfros. São as unidades formadoras dos rins, os néfros, tá certo? Então, se acontecer, nesse caso, se o paciente está fazendo uso desse medicamento, a aciclosporina e for tomar o cetoprofeno, pode vir a acontecer risco de nefrotoxidade. Ou vice-versa, também isso pode acontecer. Se estiver fazendo uso do cetoprofeno, não pode também usar aciclosporina, porque tem risco também de nefrotoxidade. Outra interação medicamentosa é no caso de cetoprofeno com insulina e também sulfonilurea. Se o paciente estiver fazendo uso desse medicamento anti-inflamatório, não pode tomar a insulina e também nem a sulfonilurea, porque pode vir a acontecer aumento do efeito dessas drogas. Então, se estiver fazendo uso do cetoprofeno, o paciente não pode tomar insulina e nem sulfonilurea. Ao contrário, se o paciente estiver fazendo uso da insulina e sulfonilurea, também não pode tomar o cetoprofeno, porque tem o risco de aumentar o efeito da insulina no organismo. Muita atenção também quanto à interação com o paracetamol. Aparentemente, o paracetamol é um medicamento, vamos dizer, usualmente e popularmente adquirido também com bastante facilidade, tá certo? Mas também o paracetamol tem seus efeitos e suas interações que podem prejudicar bastante o paciente. Se o paciente estiver fazendo uso do cetoprofeno, não pode estar tomando o paracetamol, porque tem um risco de nefrotoxidade, principalmente aquele paciente que faz uso crônico do paracetamol. Então, nesse caso aí, se o paciente for usar o cetoprofeno e o paracetamol, tem que ingerir bastante líquido. Aí eu oriento vocês a tomar aí uma média de 2,5 litros a 3 litros de água. Mas se puder evitar usar o cetoprofeno junto com o paracetamol, assim você vai estar protegendo e o seu rins vai estar agradecendo, porque se você for usar o cetoprofeno junto com o paracetamol, tem risco aí de nefrotoxidade também, ou seja, uma intoxicação renal. Então, observe muito bem que nesse vídeo eu tentei passar todos os tipos de interações medicamentosas do cetoprofeno. Assim você passa a conhecer os vários tipos de interação medicamentosas que podem estar ajudando e auxiliando você durante o seu trabalho. Só quero deixar bem claro aqui que esse vídeo é um vídeo educativo. Ele não substitui a pessoa do profissional de saúde, não substitui o médico, não substitui o enfermeiro. É apenas um vídeo educativo que ajuda a orientar e também ajuda a nortear a sua conduta, tá certo? E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Pessoal, estou deixando também o link aqui na descrição desse vídeo, que é o link da nossa loja, onde você pode clicar e que vai direcionar você para a nossa loja. Assim você vai estar ajudando cada vez mais esse canal e ajudando também no crescimento desse canal que traz para você informações bastante relevantes. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Ficamos por aqui.